Boa tarde, espero que o meu áudio esteja chegando aí, da última vez eu fiquei muda há um tempo, fiquei aqui falando igual, não é? Fiquei aqui parecendo uma dublagem mal feita, espero que hoje dê tudo certo. Tô esperando aqui, a Elayne já entrou, tô esperando aqui o Vicente Lima Neto, colega muito bacana da Federal Rural do Semiárido, que é um especialista, né? Um linguista e um dos temas aí de pesquisa dele e de prática também são os memes. Olá, olá, boa tarde, quase daqui a pouco é boa noite, né? Tudo bem com vocês? Então, a hora que o Vicente entrar, deixa eu ver se ele tá aqui, deixa eu ver, a hora que ele entrar vou fazer o convite aqui, tá gente? E aí vamos começar um papo aqui sobre os memes e o título aqui do nosso papo no aula aberta é sempre dado pelo convidado, eu dou uma ajuda, uma ajudazinha de vez em quando, mas eu convido a pessoa, ó, as nossas maravilhosas bolsistas estão aqui, estagiárias do aula aberta, Marcília, já vi, obrigada Marcília. Então, deixa eu dar umas explicações aqui, gente, a gente convida, né? Convido a pessoa, é a pessoa dar o título, o tema que ela quer, a gente dá uma ajustadinha de vez em quando para melhorar a divulgação e a pessoa vem bater um papo aqui de mais ou menos uma hora, ele fica gravado aqui, depois vai para o nosso canal do YouTube, o aula aberta é um projeto de extensão, né? Começou em 2017, presencial, claro, lá no campus 1 do Cefete Minas e com a pandemia a gente veio para cá, transformou nesses bate-papos, né? E agora a gente tá nessa fase aí, meio lá, meio cá, né? Nós já fizemos dois aulas abertas presenciais que foram muito bem sucedidos, né? A Bruna Horta veio falar para a gente sobre roteiro, produção de roteiro, de audiovisual e o Amor, 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 Amor Simo Cavelli, um editor, escritor, produtor cultural, moçambicano, esteve com a gente também falando sobre literatura e muitas coisas de Moçambique. Aí continuamos batendo esses papos aqui virtuais, é, que alcançam pessoas em várias partes do país. Nosso projeto tem o apoio da diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário do Cefete. Vicente, você está por aí? Deixa eu ver, gente, porque eu perco, fica subindo aqui? Estou vendo um monte de gente aqui, Francis, Francis já esteve, Francis esteve no, antes do Amor Simo Cavelli foi o Francis, por aqui. O Elane, fala para ele entrar. Gente, a Elane é uma pesquisadora maravilhosa, professora também, e é esposa do Vicente, eu sei que ela está aqui. Tudo bom, gente? Está tudo beleza? Jaque, queridona, Jaqueline Lé, linguista maravilhosa, da Bahia. O Jaque, eu vou por aí, por Salvador esse ano, hein? Presencial, vamos ver, vamos ver, vai ter que dar certo. Valeu, viu, Francis? Tapete Vermelho Total, para todos vocês. Isso, estou vendo um livro. Ah, agora te vi. Agora sim. Beleza? Como é que você está? Perfeito, tudo jóia, Ana, e você? Tudo bom. De jeito que dá. Você já viu isso? A gente pergunta para as pessoas se está tudo bem, fica meio constrangido. Exatamente, é tudo retórico, assim, é, tá, tudo bem, sim, a gente vai. Isso aí. É, vai, né? E vai. Mas olha só, obrigada, viu? Muito obrigada por sopar, por vir aqui conversar com a gente. Seu tema fez muito sucesso, né? Quem é que não conhece meme, né? Quem é que não quer fazer alguma coisa com meme? Júlio Araújo está aqui, olha que legal, Poliana Vecchio, estou vendo o pessoal aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela frequência aqui, né? No nosso aula aberta. E muito bem-vindo, viu, Vicente? Obrigado, Ana. A gente conhece o Vicente há muitos anos, dos congressos aí, das coisas, né? A gente sempre se encontrou. Meu companheiro de lanchonete, só não podia passar camarão, né, Vicente? E a gente trocava muito, fazia muita coisa aí nos tempos pré-pandêmicos, quando a gente conseguia ir aos congressos, né? Tomara que a gente volte a fazer isso, mas também passeamos, né? Vocês estiveram aqui recentemente, você, Elaine. Vamos de novo. Segundo semestre, a gente está em BH também. São muito bem-vindos, vocês sabem disso. E aí eu quero que você conte para nós, assim, você já viu o aula aberta, você sabe como é que é. Você fala, né, o que você prepara e o que você sabe sobre meme e essas, essa possível exploração na sala de aula, como foi sua proposta. E eu fico aqui tomando conta dos comentários da galera para passar para você. Você não precisa se preocupar com essas mensagens subindo aí, que eu vou anotando e vou te perguntando, mas eu peço para o pessoal também fazer a pergunta na caixinha de interrogação aí, gente. Tem um balãozinho aí como interrogação e a pergunta fica separada ali. É mais fácil fazer a pergunta para o Vicente se vocês fizerem separado, tá? Às vezes sobe aqui e a gente perde, né? O pessoal manda muito coração, acena muito. O povo está aqui babando em você, viu, Vicente? Então, às vezes eu perco a pergunta da pessoa. Então, se vocês colocarem aqui, vai ser mais legal. Então, Vicente, primeiro, né? Na nossa conversa, na nossa negociação para esse papo que eu falei uma coisa, não sei o que lá, e meme, gênero, né? Aí você já falou assim, eu não acho que meme é gênero. Aí eu falei, nó! Mineiro fala assim, né? Nó! E aí, Vicente, o que é meme? Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, assim, pela presença de todo mundo, né? É uma honra para mim. Eu sou um grande fã do Aula Aberta, né? Da Ana, que ela tornou, sobretudo na pandemia, né? Ela trouxe para o Instagram e eu bati o ponto aqui sempre que podia. E agora estou do lado de cá, ela me convidou para a gente falar um pouquinho sobre meme. É um tema que me agrada profundamente. E não só a mim, né? Assim, no caso aqui, academicamente, né? Mas não só academicamente, porque, enfim, o Instagram hoje, para mim, ele é um grande celeiro desses memes e eu costumo colocar isso nas minhas redes para o pessoal dar risada um pouquinho, porque é muito bom, né? É uma coisa que veio aí para... Espero que tenha vindo para ficar. Bom, como é que eu vou chegar na tua pergunta? Eu acho que é bem... É um tanto quanto polêmica, mas eu vou chegar lá, tá? A Samara já falou que, gente, eu jurava que era gênero. Então, vamos por partes, né? Primeiro, eu acho que é bom salientar, assim, de onde é que vem esse conceito, né? É um conceito que vem aí da década de 70, muito antes da internet e tal, e evidentemente quando ele foi pensado, ele foi pensado ali no cenário da biologia e fazia-se uma comparação com o gene, né? Então, o gene é um replicador genético, genético, né? Então, características de você são passadas de geração para geração. E fazendo essa analogia, o Richard Dawkins, ele fez, ele pensou nessa terminologia de meme, que também é um replicador, mas é um replicador cultural, né? Então, é isso que ele pensava. Então, uma determinada ideia ou um costume, enfim, né? Algo que fosse passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, enfim, isso poderia se tornar... Isso é um meme na perspectiva dele. E esses memes, eles também ajudam na construção do tecido social, né? Então, é isso que ele vem defendendo desde a década de 70 e tal. Então, eu acho que é o importante mais essa diferenciação, porque o que a gente está falando hoje de meme é outra coisa, né? É claro que tem os seus... os seus vieses, né? Enfim, bebe-se um pouquinho lá nessa... no que o Dawkins chamou de meme na ocasião, na década de 70, mas o que a gente está chamando hoje, está trabalhando com meme e tal, e a proposta é para falar do aula aberta aqui, é sobre um outro tipo, digamos assim, vou colocar entre aspas, um outro tipo de meme, que é aquele que está viralizado aí nas redes sociais, né? Então, não é novo também, então acho que aí... os primeiros trabalhos que eu vi sobre isso são de 2005, 2006, por ali, sobre meme, que eu não sabia o que que era e tal, da professora Raquel Recoeiro, que a Ana conhece bem, e ali ela já falava dos memes nos blogs, né? Então, ali no início dos anos 2000 e tal, o que hoje a gente tem como meme, popularmente conhecido, são aquelas... aqueles textos verbo... verbo-imagéticos, às vezes só imagéticos ali, que circulam em Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais em geral, né? Então... então veja que é um outro referente, digamos assim, né? Então isso é uma primeira diferenciação importante. Acho que o Dawkins, claro que ele ainda é vivo, ele já comentou sobre isso, mas na entrevista ele diz, não, não era bem isso que eu estava pensando quando eu pensei no conceito lá na década de 70. É claro que não, né? Enfim, 40 anos antes da popularização da internet, é evidente que ele não estava pensando exatamente no que a gente está vendo hoje. Mas... então hoje eu tomo esse meme muito mais como um recurso... enfim, popularmente falando, acho que a gente utiliza o meme para atingir muitos propósitos. É por isso que eu não... eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que se trate de um gênero, tá? Então gênero a gente tem um... quando a gente fala em gênero a gente está falando ali em elementos que são muito recorrentes, né? Então é um padrão que funciona mais ou menos nas mesmas situações, etc, etc, etc. E eu acho que o meme, ele é muito mais instável do que estável. Então é por isso que eu tenho uma certa dificuldade. Eu defendi isso, enfim, já vim com essa ideia meio que desde a tese e tal, mas eu consegui concatenar isso melhor num artigo que vocês coloquem depois no Google. Lá tem mais detalhado como é que eu penso isso. É um artigo que foi publicado ano passado na TLA, na Trabalho de Línguística Aplicada. Mas basicamente é o seguinte, eu acho que a gente consegue atender a diferentes propósitos e a agir socialmente no mundo de maneira diferente utilizando o meme. É como se o meme ele fosse um recurso para atender diferentes coisas, né? Entre elas, o humor, né? Mas há muita gente que faça críticas sociais por meio dele, há muita gente que venda produtos por meio dele, né? Então faz um meme lá e no fim das contas eu acho que a gente, o negócio é mais embaixo. Eu acho que a gente rotula como meme um monte de outros gêneros. Para mim é mais ou menos isso que tem na minha cabeça. E também não é uma ideia lá tão nova assim, né? Eu acho que eu comecei a pesquisar sobre esses fenômenos e tal na internet. Ainda no mestrado lá eu trabalhava com o finado Urkut, que diz a lenda aí que está voltando de outra forma, no outro formato, na outra proposta. Eu li em algum lugar isso. Mas lá eu trabalhava com o scrap, né? Para quem se lembra da velha guarda aí, eram aquelas mensagens que a gente escrevia para alguém e tal. E ali eu já via que esse universo digital, ele permite que a gente faça um monte de coisa que a gente muitas vezes não consegue dar nome às coisas, né? Então eu via que muita coisa acontecia ali no scrap e o pessoal dizia, ah, eu te mandei um scrap, né? Mas aí eu ia lá ver um scrap e na verdade era, a ação social era um convite, né? Era um, sei lá, era uma mensagem, era uma mensagem motivacional, era um anúncio, né? Tava vendendo alguma coisa, etc e tal. Então, só que todo mundo rotulava isso como scrap, né? Era mais fácil, claro, enfim, era um nome que a gente conhecia que o scrap era o espaço, né? Eu acho que... É meio que a gente faz também com post. É, exatamente. Para mim é o mesmo princípio. A gente nomeia tudo como post, eu tenho um monte de trabalhos aí que eu vi nomeando post como gênero, mas assim, no post a gente pode fazer um monte de coisa. É, só que... É... E eu acho que o... O meme, ele funciona, ele tende a funcionar, esse online que a gente tá falando aqui, ele tende a funcionar meio como isso, né? Eu já vi lá no artigo, depois vocês tiverem curiosidade, lá vocês veem, a gente encontrou anúncios publicitários, encontrou anúncios institucionais, encontrou as críticas sociais, né? Enfim, que são gêneros diferenciados, só que todos eles a gente chama sobre como piadas, né? Quadrinhos e tal, mas a gente acaba chamando tudo isso de meme. Todo mundo reconhece como meme. E eu não tô dizendo que tá errado, né? Eu só pensei nisso porque... Enfim, dentro dos institutos linguísticos me parecia... Eu tinha a sensação de que as pessoas tomavam isso quase como algo certo, um pressuposto, assim, e iam discutir outras coisas. Por exemplo, a referenciação no gênero meme, né? Ou a intertextualidade no gênero meme, né? Então as pessoas, assim, elas já tomavam aquilo como gênero, só que o foco não era discutir a genericidade, o estatuto genérico do meme. E sim, discutir a intertextualidade, a referenciação, a argumentação e outras coisas. Então isso ficava meio que de lado. Aí eu ficava, poxa, mas é um gênero? Vamos ver se isso aqui é um gênero mesmo, né? E aí o que eu cheguei foi... Lá na tese ainda, eu não defendi isso com afinco na tese, porque eu tinha outra proposta, mas eu já comecei a ver ali que muitas pessoas chamavam aquilo que a gente chama como meme, outros gêneros, na verdade, como meme. Então eles rotulavam tudo sobre a mesma coisa. Eu disse, olha só, então a gente tem um fenômeno interessante aqui. A gente muitas vezes não sabia qual era o nome, mas no fim das contas o que importa pra gente não necessariamente é o nome. É importante também, mas não... Mais importante ainda é a ação social, né? O que a gente faz com aquilo. Então aquele meme, ele serviu no fim das contas pra quê, né? Era pra atingir alguém, era pra fazer uma crítica ao governo, não sei de quem, era pra vender um produto, né? Era pra conscientizar as pessoas sobre alguma coisa. Então vem disso, né? Essa questão de chamar o meme de gênero. Então pra mim, eu ainda tenho uma certa dificuldade, sobretudo por achar que ele é muito mais instável do que estável. Aí quando a gente tá falando de gênero, a gente tem que falar de uma relativa estabilidade, então é como se... Mais ou menos assim, eu não consigo colocar todos os mesmos na mesma categoria, basicamente, né? E pra gênero, não. Se a gente tá pensando nessas funções sociais, nos mesmos ambientes em que eles funcionam, funcionam com os mesmos interlocutores pra atender aos mesmos propósitos, disso nada. Então meme é outra coisa. Eu acho que é uma coisa maior. Então essa é uma primeira questão, né? Que eu acho que... Mas assim, também que fique claro, isso é uma posição, né? A gente tem... Aliás, na verdade, somos muito poucos os que defendemos que o meme não é gênero, dentro dessa perspectiva, né? Que eu adoto. A grande maioria dos trabalhos eles tomam isso como pressuposto e, inclusive, acho que encontram argumentos interessantes, né? Também pra sustentar como tal. Basicamente, o que eu tenho dito, assim, muita gente vem pra... Às vezes eu acabo participando de bancas, de pessoas que sustentam, de colegas que sustentam meme como gênero. E eu sempre digo, olha, eu acho que você tem que ser muito fiel ao que você crê e tem que arregimentar argumentos pra sustentar a tese. Por mais que eu... Enfim, eu tenho a mente muito aberta pra me... Pra me... Enfim, defender também isso, né? Até agora, pelo menos os trabalhos que eu vi, eu acho que eles falam geralmente de um meme específico e aí sim a gente consegue, né? Rotular isso como gênero. Mas deixa de lado uma série de outros, né? Então... E eu acho que é até muito difícil a gente chegar a algum tipo de catalogação ou, enfim, taxonomia, porque todo santo dia a gente tem um monte de coisa nova surgindo. Tem um negócio diferente, né? Tem um negócio diferente. O pessoal tá querendo que você fale de novo o nome do artigo. O artigo que você indicou aí do ano passado da... Vocês podem colocar assim, no Google, coloca assim, meme é gênero e pode colocar o meu nome, que eu acho que vai aparecer. Gente, tudo que é citado por ele aqui, quando a gente passa esse vídeo pro canal do YouTube, a gente bota o link de tudo também, depois. Se alguém perder aí, vai ter. Agora, me fala uma coisa, Vicente. Você acha que às vezes o trabalho fala daquele meme, usa aquele meme, mas não reflete sobre meme, né? Reflete sobre outras coisas, mas não para pra ficar decidindo se é gênero ou não é, né? Às vezes a pessoa só toma assim, vou considerar gênero, né? Como você disse que são poucos que defendem que não, tem uma maioria de bibliografia, então, que defende que sim, né? Então, a pessoa pode também ter acesso meio dirigido a essas bibliografias e, infelizmente, porque eu acho que quanto mais diverso, melhor, porque aí você avalia os argumentos, etc. Se a gente ficar na bolha, a bolha acha aquilo e pronto, né? Agora, eu te pergunto o seguinte, o pessoal chama tudo de meme, né? Qual que você acha? Aí, na prática social mesmo, assim, todo mundo fala meme, 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 sem ser linguista nem nada, né? Você acha que qual é a característica? Será que é só porque apareceu na rede social é meme? Entendeu? Assim, qual é a coisa que faz todo mundo chamar aquilo do mesmo nome? Igual chamar tudo de post, chamar tudo de scrap, chamar tudo de meme e deve ter um elemento, assim, que faz todo mundo convergir, né? Tem. Eu acho que, eu basicamente acredito que sejam dois elementos importantes, assim, primeiro, todos eles são virais, né? Então, todo meme é viral, não tem pra onde... Nem todo viral é meme, mas todo meme é viral, né? E o segundo é a condição de ele ser uma constituição remixada. Então, ele é sempre fruto de, ou colagens, né? Ou uns desenhos meio sem acabamento. Meio toscos, né? Meio toscos e tudo mais, que eu acho que o propósito é esse mesmo. Então, é mostrar aquela coisa que não é, olha, eu não tô pensando aqui no acabamento, eu não vou gastar horas editando isso aqui. Né? Então, acho que... Ah, sim, aí, claro, a gente consegue ver também muitos que são... verbo-imagéticos e outros que são imagéticos, né? Nem sempre eles apresentam um texto verbal lá, mas poderia dizer que sim, que essas características, elas são presentes em todo e qualquer meme. Tanto que a gente acaba rotulando como tal. E aí, eu chamo isso de remix, né? Então, é uma outra categoria, enfim. Mas há quem defenda, por exemplo, a condição de intertextualidade, que pra mim é, sim, só que pra mim, eu considero o remix aí um traço maior, assim, né? A intertextualidade, pra mim, estaria aí... é uma condição do remix também. Ou misturas de gêneros, né? Isso também apareceria aí no meme pra mim. E aí, a gente acaba reconhecendo. Quem vê, acaba reconhecendo. Então, ele é viral, ele circulou, tá circulando ali, alguém compartilhou, alguém te citou, etc e tal. E ele tem esses traços aí formais, né? De... aparece uma imagem, é uma coisa meio tosca, às vezes é uma colagem de outra coisa, né? E claro que pra gente construir sentido aí, a gente precisa ter um conhecimento anterior sobre ele. E geralmente é porque os memes, eles são muito situados, assim, eles são muito cotidianos, né? Então, ele lembra essa coisa aí da crônica, da charge, muitas vezes também. Então, tem gente que faz essa confusão. Então, é claro que ele resgata esses elementos também de gêneros como a charge. Mas ele não tem essa preocupação de acabamento e tal. É uma coisa meio... meio, enfim, caricatural mesmo e tal. Então, eu acho que isso faz com que a gente acabe reconhecendo o meme como tal. A grande maioria deles tem, sem dúvida, tem uma finalidade humorística, né? Então, por mais que a gente tenha outros discursos por trás, mas ele tem ali aquela crítica social, às vezes velada, às vezes, de fato, aberta mesmo, ou fazendo uma piada com alguém, ou, enfim, ele tem essa coisa humorística, satírica aí por trás, muitas vezes um humor ácido, enfim. Tanto que tem quem defenda que uma outra característica do meme é ele ser humorístico. Então, eu acho que não. Eu tenho no Corpus, por exemplo, memes que eu vi e pedi para que pessoas leissem, e elas não acharam graça, porque era uma coisa mais criticando um comportamento de um determinado governo, por exemplo, ou criticando um comportamento social, por exemplo, enfim. E não tinha muita graça. Mas a gente via que tinha esses traços aí de colagem, né? Esses traços de remixabilidade. Então, eu acho que ele tem essas duas searas aí, né? Pelo menos essas duas, né? Pelo menos essas duas. Isso é o, vamos dizer assim, o prevalente, quando as pessoas chamam tudo de meme, elas estão identificando principalmente isso. O Robério colocou aqui uma definiçãozinha de meme, eu li aqui e falei, nossa, cada linha dessa dá para discutir. Eu não sei se você viu, vou ler para você. Não, não vi. Ele tira de Barreto 2022. Memes são textos híbridos e multimodais que agregam e remixam diferentes matrizes de linguagens contemporâneas nos suportes digitais e tem nos aplicativos ligados à internet. Dá para discutir cada sintagma. Deixa eu anotar essa referência, que essa eu não vi ainda. Barreto, é isso? É, Barreto 2022. Memes são textos híbridos e multimodais. Mas aqui já dá uma aula. que agregam e remixam, né? Que agregam e remixam diferentes matrizes de linguagens contemporâneas. Tem coisa, inclusive, que eu não sei o que é. Linguagens contemporâneas. Matrizes de linguagens contemporâneas é difícil, né? Nos suportes digitais. Então, tem uma coisa que tem que ser digital e é a origem da NUS, né? E tem nos aplicativos ligados à internet. Boa, é. Eu acho que é por aí. Eu acho que... É por cada linha dessa de fato dá uma discussão, né? O que que se está considerando como texto, né? Ah, continua. Peraí, continua aqui, ó. Exatamente. O ambiente perfeito para atrair... A internet, né? O ambiente perfeito para atrair a atenção. Com isso, contagiar as mentes conectadas em redes através de eventos de humor. É, é muito interessante esse conceito. Eu vou atrás. Eu acho que eu preciso ver exatamente em que seara esse artigo está concentrado, né? Mas o Nobel Lanchier, né? A Michelle... Enfim, Colin Lanchier e a Michelle Nobel já tinham um conceito semelhante a esse lá em 2006, 2007 quando eles falam de meme online exatamente para diferenciar desse meme do Dawkins aí e trazem essa caracterização, né? De textos... Esses memes que são textos compostos, assim, de diferentes linguagens e tudo mais. Então, meio que... Me lembrou quando você leu esse... Essa coisa dele, né? Essa situação. Júlia Araújo está aqui, assim, ó. Conceito discutível, não é? A gente pode discutir mil coisas ali. Eu acho que pode, assim. Mas eu acho que no fim das contas muita gente acaba me perguntando isso mas eu acho que tem uma coisa mais interessante dos memes ainda é o que a gente faz com eles, né? Sim. Porque eu acho que muitos desses conceitos, assim, eles são bons... São interessantes, assim, para a gente sobretudo nos muros da universidade nas revistas para a gente discutir os conceitos e tal. Mas eu tenho visto muita coisa bacana, assim sobre o que a gente vai fazer com eles independente de ser gênero ou não qual o conceito mais adequado ou não mas como é que isso, enfim pode ser trabalhado lá dentro com os nossos alunos, né? Ensino superior ou ensino básico, enfim, né? Tenho visto trabalhos muito... Tenho, inclusive, uma banca que eu passei muito bacana do João Paulo... Gente, me desculpe eu não estou vendo os comentários aqui eu estou vendo que está rolando... Não, pode falar que eu estou anotando Estou anotando. Então, me desculpem. E eu lembro que o... É o João Paulo, não sei se ele está por aí enfim, lá da UFPE e ele dizia assim na dissertação dele olha, tem... Enfim, tem duas abordagens para considerar o gênero há aqueles que consideram como... o gênero... o meme como gênero e há aqueles que não consideram e tal eu particularmente eu não vou meio que me meter nessa seara não e tal aí eu depois eu estava na banca e disse, olha, eu acho que você tem que se posicionar mesmo, né? porque ele fez um trabalho lindíssimo sobre argumentação, né? Referenciação e argumentação lá nos memes e eu achava legal isso porque no final das contas ele tentou assumir uma posição diplomática exatamente por conta dessa... enfim, dessa polêmica não vou nem dizer polêmica, né? Mas esses dois pontos de vista diferenciados porque eles tinham outro propósito, né? E eu achei muito bacana então o trabalho com argumentação que se pode fazer, por exemplo, né? se utilizando dos memes aí é muito bacana e eu acho que isso deve ser trabalhado em todas... pode ser trabalhado em todas as áreas, né? desde a educação básica lá os meninos adoram... enfim, eles veem isso toda hora chegando no celular deles, né? então eu acho que é uma ferramenta muito, muito importante para a gente trabalhar em sala aí tem... enfim, outras coisas que eu vi bacanas, né? muitos desses trabalhos como eu disse eles não tinham foco de discutir o estatuto genérico do meme e sim trabalhar outra coisa que eu acho que é aí que está a beleza da coisa, né? E tem um outro lance que é a capacidade criativa das pessoas de inventarem coisas que você não consegue catalogar, né? Exatamente Porque ele é muito plástico nesse sentido de plasticidade, né? e aí ele... você pensa que categorizou aí aparece um outro negócio Aparece outro É, né? Pois é É por isso que eu meio que desisti As definições tem essa cara vaga, né? Qualquer coisa cabe aqui também É por isso que eu meio que fui desistindo porque a gente pensava em uma coisa fazia um recorte bonitinho e tal selecionava determinados memes num período aí daqui a pouco fazia a pesquisa toda e tal quando vi, olha, mas surgiu esses outros aqui eu não consigo encaixar em lugar nenhum Ah não, gente, vamos pensar vamos alargar esse negócio aqui porque de fato a gente não vai conseguir enfim, a gente tem que fazer os recortes definidos mesmo É Eu lembro, por exemplo que na tese eu fiz mais ou menos assim eu peguei na época eu não chamava de meme porque até porque era uma coisa que estava em 2012, 2011, 2012 ali quando eu coletei os dados da tese então o Facebook ele já tinha enfim, estava nos dois primeiros anos ali de explosão, digamos assim o pessoal estava migrando do Orkut para o Facebook e o Facebook estava bem em declínio e o Orkut estava bem em declínio e aí eu peguei algumas coisas que circulavam assim na rede diferentes tipos e mandei você inclusive compartilhou alguns dos meus questionários aí para a região sudeste e tal, pelos teus contatos e eu perguntava mais ou menos assim olha, quando você vê isso aqui qual é o nome que você dá a isso? e no fim das contas resumindo a história eu tentei fazer isso no Brasil inteiro com colegas do Brasil inteiro para ver se a gente atingia diferentes bolhas digamos assim diferentes regiões e no final das contas as pessoas davam nomes diferenciados ao mesmo objeto mas reconheciam sabiam usar aquilo sabiam para que servir e tal então é aí que eu disse olha, a gente tem uma coisa bacana aqui que as pessoas não necessariamente estão sabendo nomear e também não importa mas no fim das contas elas sabiam usar sabem para que serve quando é que elas vão utilizar isso em que situações e tal, né então acho que hoje eu tenho que repetir isso já tem tipo 10 anos que eu fiz essa coleta tenho que ver como é que hoje é um público muito mais maduro que enfim com redes sociais hoje na época não tinha o Instagram hoje a gente tem não só o Instagram como uma série de outras plataformas digitais eu vou ter que repetir isso com alguns meninos lá da UFES para ver como é que está como é que as pessoas estão reconhecendo porque certamente a gente vai ter mudança nesses dados e aqui hoje eu estou dizendo que não entendo como gênero e tal mas vai que os dados podem me mostrar outra coisa as pessoas podem porque no fim das contas são os usuários que vão me dizer e você está fazendo pesquisa então na verdade você está falando aí os dados é que o linguista tem isso a gente trabalha com o que está acontecendo não é uma prescrição que é uma coisa que eu gosto de dizer não é uma prescrição nós não estamos dizendo é isso tem que ser assim é desse jeito nós estamos ao contrário nós estamos vendo o que as pessoas estão fazendo como elas estão usando do que elas chamam para chegar a alguma coisa eu acho que é o barato total da cabeça de linguista que eu acho que é muito bacana deixa eu te falar o que a Márcia falou aqui a Márcia falou assim eu não sei mais qual era a coisa que você estava falando mas ela disse assim esse é o ponto como este objeto pode se manifestar como reflexão e materialização estética e social na aprendizagem da linguagem escolar por exemplo ela fala aí a Michelle fala fiquei me perguntando se havia algo similar ao meme na antiguidade clássica afinal nada se cria né aí o Robério bom na antiguidade clássica não tinha internet mas podia ter um jeito da coisa correr né o Robério fala assim Ana e Vicente o texto onde eu discuto o conceito acima mencionado chama-se é dele ele fica pôr no barreto não sei o que lá e não fala que é dele de fora pra dentro de fora pra dentro memes e as práticas multimodais devem ser multimodais na sala de língua portuguesa Robério Barreto ainda está no prelo nós vamos ter que esperar a gente espera tem problema é fruto de discussão no Prof. Letras da Uneb né na Bahia graduação em letras da estadual lá é aí o Ebson fala que seria incrível se você reproduzisse a pesquisa hoje pra ver o que que tá rolando né e aí pra te jogar no colo da escola vou te fazer uma pergunta então tá aí meme todo mundo usa todo mundo sabe o que que é socialmente né sem ficar discutindo enfim aí faz sentido assim pensando na aulas de língua nas aulas de língua portuguesa né professor leva meme pra ler pra discutir que foi isso que você falou aí tem muita coisa né dá uma discussão bacana aí beleza o professor vai lá escolhe os memes né dependendo do tema do que que ele quer fazer aí a galera aquilo como exercício de leitura de leitura crítica e tal sim agora aí o professor resolve que na aula seguinte ele vai dar uma atividade de produção de texto certo faz sentido falar pra moçada escreva um meme porque aquilo não é um meme entende assim entendo eu vi alguns trabalhos o cara produz uma coisa que não vai memizar entendeu um dos elementos centrais pra aquele troço virar meme não é então entra naquela discussão da escola artificializando excessivamente eu vi um livro didático uma vez que ele trazia uma proposta dessa eu vou até procurar foi num artigo na verdade depois eu fui atrás do livro didático que era pra que o aluno ele produzisse um meme né e a atividade era essa olha produzam um meme com seus alunos do nono ano e tudo mais é um livro pro professor aí eu disse tá ok mas assim vai fazer pra que o aluno vai fazer esse meme pra que qual é o objetivo no final das contas então se a gente não tiver isso meio em mente assim acho que não sei se vai fazer muito sentido não porque hoje é claro que os meninos sabem reconhecem a população em geral que tem acesso a redes sociais sabe e reconhece quando é um meme ok e quase que inconscientemente sabe também pra que aquele meme serviu naquele contexto específico né porque nada é descolado da realidade então ele está situado foi publicado num determinado momento pra atender um determinado propósito produção de memes é bacana mas se a gente tiver bem em mente assim o que eu quero trabalhar com isso né então teve um trabalho por exemplo acho que 2017 se eu não me engano é Jéssica o nome dela do Ceará e ela fez uma oficina né de produção de memes e tudo mais com os meninos é e aí ela queria ver quais quais são as habilidades da tecnologia que os alunos não tinham que iam passar a ter pra produzir um meme né porque inclusive nesse livro eu acabei cortando mudei o assunto nesse livro didático que eu tinha visto era pros meninos desenharem um meme numa folha de papel e se pudesse né tivesse acesso a um computador seria melhor até onde está o meme propriamente dito como a gente vê ele funciona na internet né ligado na internet e tal então fazer num papel e tal não estou dizendo que é errado e tal mas é aquela coisa da artificialização não é bem ali o locus de funcionamento dele né seria bacana sim se ele sei lá vamos pra um laboratório sei lá de informática é isso que eu ia falar das condições precárias da escola né as condições precárias da escola o cara o professor chega lá manda fazer na folha de papel porque não tem o laboratório exatamente o que for né eu não tenho por exemplo o máximo ele não tem é o máximo que ele vai poder dizer olha isso aqui é a história da artificialização né não é o ideal mas é aquilo que tem que a gente tem nas mãos então vamos usar o que a gente tem nas mãos né mas ele mesmo dentro do que a escola inclusive se defende né pelos documentos hoje é vamos pensar em língua como interação mesmo então vamos ver onde é que ele funciona lá no negócio real mesmo da coisa né hoje é possível fazer isso pelo celular né então uma série de aplicativos gratuitos inclusive que você consegue lá fazer as colagens bonitinhas enfim printa uma coisa daqui traz outra dali eu acabo montando aqui um meme e jogo na rede para o negócio circular né para claro atender um determinado propósito então eu acho que a gente eu acho que é bacana sim desde que a gente consiga ver quais são quais são os objetivos dessa atividade então por exemplo ah eu quero desenvolver determinadas habilidades para manuseio de tecnologias digitais que os alunos talvez não tivessem ah ok o meme no fim das contas ele não vai ser o fim ele vai ser o meio ele é o meio para ele é o meio para atender um determinado propósito lá outros trabalhos ah eu vi um trabalho também de acho que 2019 é 2019 que era uma sequência didática com para produção de meme né com uma turma de EJA né muito muito bacana também e aí a proposta do do professor era essa né da pesquisa era essa né que se desenvolvesse então quais ali que seriam os módulos né então aí tinha uma série de módulos que era o manuseio de determinados programas de edição né os alunos não sabiam então passaram a saber e aí no fim das contas geraram um meme criaram uma conta lá no Instagram e botaram os memes lá as produções para circular nessa conta né então acho super produtivo que aí a gente vê qual era no fim das contas o propósito do professor então vejo com muito bons olhos né agora a grande maioria do que eu tenho visto de fato e aí pode ser uma fragilidade minha das minhas leituras na verdade é com efeito de sentido né então leitura e efeito de sentido e tal dos memes né então e aí a gente tem infinidade de trabalhos né eu já falei aqui do João Paulo que ele trabalha com referenciação e intertextualidade a Érica a minha orientanda no mestrado ela fez um trabalho muito bonito com memes também dentro da análise do discurso crítica né e aí ela queria trabalhar o letramento crítico dos alunos queria que eles percebessem nos memes as opressões né que apareciam ali enfim os discursos que atravessavam aqueles memes que eram discursos de opressão né então ela queria flagrar pra ver se os alunos eles conseguiam perceber o discurso racista um discurso machista um discurso homofóbico e por aí vai a Nara a Nara eu lembro bem ela é da UPE fez o mestrado profissional em letras né e ela fez um guia pedagógico pra você trabalhar com memes super recomendo eu vou depois eu te passo tudo tá Ana essas referências que eu postei por favor a gente vai linkar tudo pra galera pegar pra linkar lá que são trabalhos muito bacanas eu tive o privilégio de participar da banca e no fim ela fazia um guia pedagógico pra trabalho com meme também com formação crítica né então e aí tem lá todas as etapas o que você pode fazer com o seu aluno e tudo mais se eu não me engano a turma dela era nono se eu não me engano tem o Vitor o Vitor ele é o Vitor Chagas é uma das referências de meme no Brasil ele é da comunicação lá da Federal Fluminense e ele trabalha muito com memes e ativismo social ativismo político né então o que que a gente ele é da comunicação ele não tinha pelo menos nos trabalhos que eu vi ele não tem exatamente esse viés pra sala de aula mas a gente pode beber lá nessa fonte né então olha como é que a gente pode trabalhar ativismo social por meio de memes é só o que a gente vê gente né então hoje tá aí uma eleição que foi ganha sobretudo com base em fake news e em memes também né circulando por aí outra temática outra temática fundamental né pra mim muito cara pra mim que é sobre a desinformação né que também aí a gente pode trazer aí eu vou fazer propaganda aqui do trabalho da Isadora Oliveira né também me orientando e ela fez uma cartilha também pra identificação de fake news políticas né e ela traz uma série de critérios que a gente pode aplicar também aos memes né então como é que o aluno ele pode identificar se aquilo é uma fake news ou não né isso a gente pode fazer a aplicação pros memes o que mais outras temática intertextualidade que pra mim é um dos cernes do meme também né então outra outro tema extremamente caro e necessário pra que a gente acabe trabalhando em sala de aula também em diferentes etapas né aí a gente consegue levar isso lá os efeitos de sentido né dos memes pra aqueles alunos pra ver se eles conseguem recuperar e fazer as correlações entre os textos que acabam sendo apresentados ali no meme né então muitas vezes a gente pega a colagem de um pega um elemento de um junta com o outro enfim é também uma relação intertextual o Francis esteve aqui semana passada não semana retrasada falou sobre multimodalidade e o Barreto que tá aqui perdão não lembrei o primeiro nome multimodalidade né então outra outra ferramenta ou melhor outro assunto fundamental que a gente pode atravessar aí os memes e enfim também é discussão pra um ano inteiro na sala de aula de minha parte eu gosto muito do remix pra mim é uma das características fundamentais do meme né então as colagens como é que os remix eles funcionam né aí vem muito aquilo que você gosta de fazer também né aquela desconstrução pra depois a gente reconstruir de onde é que veio essas coisas né como é que se pegou que ferramentas você utilizou então há esses elementos aí da remixabilidade que podem ser trabalhados em sala vi uma vez um trabalho no direito sobre direito autoral né então o que é que é o que é que pode o que é que não pode nos memes né e foi muito meio bizarro é um encrenquíssimo enfim você que o diga né e eu lembrei de um acho que foi em 2018 ou 2019 aquele meme da Nazaré né que ela fica enfim a Globo diz a lenda que a Globo teria entrado contra enfim proibindo o uso daquele de figuras relacionadas a personagens que foram utilizadas por ela né imagina imagina quem vai qual a equipe que vai fiscalizar né qual a equipe que vai fiscalizar gente é uma loucura aí parece que teve umas contas umas contas foram bloqueadas do nada umas coisas surgiram não sei o que e depois claro que não tinha como voltou é uma é uma avalanche né é uma avalanche né então era um artigo bem bacana sobre isso gente eu prometo que eu linko eu peço pra Ana linkar tudo isso que eu tô falando aqui me manda isso deixa eu te falar o que a Zenaide falou aqui ó ela tava falando aquela coisa de fazer sentido artificializar menos né ela falou pois é o aluno aprende gosta do que faz sentido falam em atrair mas sem fazer sentido não atrai o efeito está aí né no sentido criado aí teve mais alguém tem cinco perguntas na caixinha aqui viu o Ebson deu um link aqui é peraí eu chego o Ebson Ebson é o Barretos tá aí tem mais tem seis perguntas pode fazer vamos lá se eu souber né eu a Nath eu acho que você já até falou a Nath perguntou se todo meme tem teor humorístico tem teor risível né você já falou que não você acha que não eu creio que não acho que a maioria deles sem dúvida mas a gente consegue encontrar memes reconhecidos pelas pessoas como memes que não tem esse troço humorístico né Júlio Araújo pergunta você considera a possibilidade de ver o meme como uma constelação de gêneros querido não tem nem graça né o Júlio o mestre que me ensinou tanto Júlio eu acho difícil porque talvez mais não sei talvez mais próximo de uma colônia porque na constelação nesse conceito inclusive que você propõe eles seriam aí eles teriam propósitos comuns propósitos gerais em comum mas se diferenciariam nos propósitos específicos e eu acho que a gente tem memes tão diferentes que pertencem a diferentes comunidades diferentes esferas discursivas aí nos dizeres de Bakhtin que eu não conseguiria ver em que necessariamente onde é que eles os comuns eles se assemelhariam entendeu então eu tenho muita dificuldade exatamente por conta do negócio é tão plástico e tão gigantesco que pode ser até que a gente depois escreva e disse olha isso aqui é uma constelação aí daqui a pouco aparece um que a gente diz olha isso aqui não entra em lugar nenhum aí pronto o artigo cai por terra mas eu tenho uma certa dificuldade por conta disso eu acho que o teu conceito ele é muito claro e eu acho que o meme ele é muito mais instável do que estável então acho que tem algumas coisas que ficariam eu não conseguiria encontrar exatamente memes que teriam propósitos gerais em comum e se diferenciariam específicos eu acho que as coisas elas são estão no outro plano é mais complicado eu acho que é mais complicado tem um moço aqui que eu acho que chama o Guilherme se meme não é gênero como fica a questão de só nos comunicarmos por meio de gêneros eita aí ele continua sobre a questão de meme na realidade ser outro gênero a hibridização não deve ser considerada sim então primeiro você sem dúvida você sempre você sempre se comunica por meio de um gênero a gente acaba rotulando determinados textos com o nome com alguns nomes de gêneros já conhecidos por nós mas no fim das contas a gente acaba se utilizando de outros nomes eles teriam outros nomes aí mas isso também não tem muito interesse para nós para a população em geral a nomenclatura dessas coisas a gente acaba usando a linguagem para atender os nossos propósitos e a gente acaba interagindo um exemplo disso lá no artigo que eu escrevi eu encontrei um meme que era na verdade era um anúncio publicitário que era um anúncio de venda de terrenos em cemitérios aí a empresa fez um meme para isso e usou aquele meme daquele rapaz comportado aquele com licença posso fazer não sei o que e aí a própria empresa chamava de meme que ele tinha um hashtag para cego ver aí ele fazia a descrição e colocava um meme ao lado é assim assim assado mas na verdade era um anúncio publicitário então você está se comunicando por meio de gênero sempre só que acho que no frigir dos ovos a gente acaba não dando muita atenção às nomenclaturas eu acho acho que eu vou mais além inclusive eu acho que a gente tem há muitos gêneros que a gente acaba se utilizando mas a gente acaba não sabendo o nome deles eu acho que eu vou por aí e o post da internet também tem muitos trabalhos que defendem o post como gênero mas eu já vi que a gente pode ter um monte de coisa ali e não necessariamente o nome sim claro que é o espaço mas a gente acaba nomeando como post na verdade a ação é a ação porque o negócio vem de inglês então assim você faz você to post ou você faz uma postagem como a gente fala em português e aí você a ação é postar mas o que você vai postar pode ser qualquer coisa pode ser qualquer coisa e aí a segunda pergunta era se deveria considerar a hibridização de gêneros e tal isso que pra mim está aí dentro do que eu tô chamando de remix né então numa abordagem mais ampla remix pra mim então ele contempla tanto questões da intertextualidade que a gente tem diferentes tipos de intertextualidade quanto de diferentes tipos de mistura de gêneros né então pra mim por isso que eu enxergo o remix ele seria uma categoria maior assim que seria constitutiva do meme a meu ver né pelo menos é isso que eu defendi lá na tese é o que eu defendi nesse artigo também e eu acho enfim pra mim a minha dos olhos também é uma categoria muito importante que eu acho que merece muita discussão e a gente ainda não o francis o francis tá dizendo que propaganda de funerária sempre foi meme é exatamente porque o funerário é muito bom né o vicente a silmara tá perguntando o seguinte em tempos de ataques a educadores como trabalhar o meme em sala de aula de educação básica letramento crítico eu acho que os trabalhos do vitor chagas eles tem tem muito esse viés político de ativismo político né eu acho que quando a gente consegue trazer esses memes inclusive agora eles sempre existiram agora a partir de julho até outubro é que eles vão se triplicar ou quadruplicar eu acho que seria muito importante quando a gente se a gente conseguir trazer esses memes pra sala de aula e conseguir mostrar aos alunos claro que numa outra linguagem mas ver se eles conseguem perceber os discursos que atravessam ali aqueles memes né então porque no fim das contas eles são atravessados por uma série de princípios valores ideologias enfim eu acho que se a gente conseguir fazer com que eles consigam perceber alguns desses desses discursos eu acho que a gente já vai estar super no lucro né eu acho que o medo eu acho que o medo dela é porque o professor pode ser perseguido etc e tal ou seja dar aula de leitura tá difícil né é o que eu ia dizer assim se a gente não vai discutir na escola sempre foi difícil isso né não deveria ser mas realmente a gente tem outros fatores externos né que acabam tolhendo o professor em sala de aula mas eu sou muito da vibe eu acho que eu acho que é só voltar pro você dar aquele texto maravilhoso depois pede pra grifar os substantivos faz pergunta nenhuma não faz leitura nenhuma pede pra fazer umas coisas bem assim né onde tá o sujeito onde tá o predicado cadê os circulos substantivos e grife as conjunções aí vai ser legal que ninguém lê nada e pronto né e pronto tá ótimo aí é o propósito alcançado aí é legal a Michelle tá falando assim tô achando mesmo que é necessário trabalhar mesmo na escola porque os alunos podem fazer uma renda vendendo suas produções com toda certeza é outro propósito aí o Cássio falando que é sempre muito bom me ouvir obrigada Cássio e o professor ele te elogia amado amigo professor maravilhoso Cássio é um queridão é o Eric de Ebb que aula incrível não sei o que obrigada gente é a Zenayt ou seja nossas teses no lixo Ana é tipo isso né a gente fica aqui falando de leitura leitura aí a gente vai lá e faz essas coisas assim bem a Silmara diz né o ódio tá muito presente na sala de aula e tal então é preocupação dela mesmo o Cássio diz sempre difícil trabalhar leitura independente da língua né sempre complicado o Eric tá falando tem gestão que pira com o trabalho com o meme porque os meninos soltam a criticidade né e o Francis te pergunta o seguinte ele fala que você fez uma boa relação entre meme e fake né meme e fake aí ele pergunta você acredita valer a pena estudar mais o meme usado para desinformar é uma pergunta difícil eu acho que é importante a gente fazer isso mas sobretudo como eu disse eu vejo o meme muito mais como um meio para atender alguma coisa né então mais importante a gente ver como é que funcionam essas desinformações que a gente tem hoje diferentes estratégias para ver enfim como é que ela se manifesta em diferentes memes né então como ele é um meio para então as pessoas de fato pensaram não vou fazer um meme para desinformar lá é esse o meu intuito né dizer que enfim dizer uma mentira e espalhar uma inverdade né então se a gente conseguir perceber essas nuances da desinformação que claro estão por trás da constituição de um meme eu acho que a gente também vai ter pode ter resultados interessantes bacana viu Francis depois a gente vou te ligar e a gente conversa sobre Francis dando a dica aí dando a letra é porque para desinformar muita coisa é usada né muita coisa muitas estratégias né e o meme está no meio ali é muito fácil se fazer meme para desinformar porque é o que é mais a gente alcança diferentes camadas da população com isso sobretudo né sobretudo aqueles que é não tiveram oportunidade de estudar enfim são aqueles analfabetos funcionais digamos assim então tem não tem não tiveram trabalho mais aprofundado sobre criticidade então é uma ferramenta espetacular inclusive para desinformar né então acho que se a gente conseguir entender esses meandros o que que eles estão fazendo para desinformar uma das formas é uma das maneiras é se utilizar de memes então acho que a gente consegue ter resultados produtivos é que eu eu sou muito já disse para Isadora né ela é doutora na UFRN e ela pesquisa fake news e disse olha Isadora a gente meio que está muito perdendo essa guerra assim né porque o que a gente faz exige tempo exige paciência e não nada é certo né então e as fake news estão aí não elas são muito assertivas são muito diretivas são muito objetivas tem certeza de tudo é muito mais fácil a gente compreender é uma guerra muito é uma guerra muito desigual inclusive é avassaladora né avassaladora então acho que os memes eles João Paulo João Paulo faz uma pergunta aqui uma vez ele diz uma vez eu ouvi em algum lugar que o meme teria vida própria na internet aí ele pergunta vocês concordam você concorda eu não sei não eu não sei exatamente o que seria vida própria né se eles são produzidos por são veiculados por meio de um de um instrumento para atender a determinados propósitos para determinados interlocutores eu não sei exatamente o que seria vida própria né eu acho que a gente sempre está por trás da coisa a pessoa ou o ser né o ser humano e tal a pessoa que se utiliza da linguagem acho que ele acaba fazendo com que se tem impressão de repente que a coisa ganha áreas assim mas no final das contas foi alguém que compartilhou alguém que comentou alguém que enfim imagina um grande influenciador dita pronto a Ana né a Ana tem lá ela é influenciadora na nossa área se ela coloca lá qualquer coisa alguma inverdade no Instagram dela um meme que seja uma fake news provavelmente as pessoas opa peraí é isso mesmo ah então vou acreditar é a Ana né e o negócio começa a ganhar aliás eu tomo um cuidado danado com isso né o que eu vou falar mas eu fico pensando eu acho a gente muito isso que ele falou da vida própria eu fiquei pensando o seguinte quase tudo em rede social né ou rede social e meme essas coisas são movidos a gente né então a gente lia nos trabalhos acho que da Raquel Requeiro desde aquela época também o que que é o Twitter o que que é o Facebook o que que é isso aqui o Instagram é uma coisa oca que a gente enche de conteúdo o Instagram não produz nada ou o Instagram a empresa não produz nada ela produz isso aqui esse template esse caixote que a gente está quem fica enchendo trabalhando pra eles a gente né é a gente aí a gente está aqui trabalhando pra eles enchendo de conteúdo e esse conteúdo vem de todos os lados de todos os vieses né e tal então não tem como não ser movido a pessoas eles vivem exatamente do nosso movimento né Facebook todas elas se a gente parar de fazer acaba o negócio vira um oco né vira um oco esse exemplo é muito legal pra dizer assim muita gente confunde a noção de rede social Facebook Instagram como redes sociais e não como assim ferramentas que potencializam ferramentas de rede social é perfeito né porque se olha só tirem lá a galera do Facebook cadê a rede lá né fica um oco lá né cheio de lacuna é então aquela perguntinha ali o que você está fazendo né ou enfim o que você está pensando o que você está pensando teve várias perguntas né e como você você lembra do Twitter quando ele era só texto né e hoje você olha pra ele né que tem vídeo tem tudo eles vão também enchendo de possibilidades o Instagram já está querendo transformar qualquer vídeo em Reels né querendo ficar parecido com o TikTok então eles vão alterando a quantidade o jeito que o conteúdo vai ser postado né a preferência de tipo de postagem e a gente vai obedecendo e a gente vai fazendo né a gente que movimenta esse negócio a gente que vai gerando muito provavelmente muitas das coisas que eles fizeram eles nem tinham ideia que aquilo poderia ter os usos que tem hoje certamente não né o Facebook não não tinha ideia do que ele ia virar por exemplo né o do Quebec lá quando ele inventou aquela rede na universidade né eles não tem a gente faz um uso rebeldíssimo assim das coisas ultrapassa muito o plano original às vezes isso também é muito legal o professor Carlos Dandreia que é um maravilhoso também pesquisador da comunicação ele trabalha muito nessa perspectiva né de não achar que está tudo determinado e eles vão nos dominar e acabou ele acha que nós temos estratégias ele chama de tático uso tático que é uma coisa do Michel de Sertour que é um historiador ele fala que a gente faz usos táticos a gente consegue ser rebelde e entrar meio na contramão né mas para fazer uso tático tem que ter senso crítico né Vicente aí pronto se você criar uma manada de obedientes aí vai ser vai ser complicado o negócio funciona desse jeito acho que até você falando né olha somos nós que movimentamos as coisas até mesmo os algoritmos né a gente é que acaba dando os inputs para que ele gire para ele girar e aí o Dandréia acha que até enganar o algoritmo a gente a gente tem estratégia para enganar o algoritmo então ele acha que não é tão tão assim senão nós estamos perdidos ele põe a coisa no humano né sim e dá exemplos casos e etc é muito legal eu sou mais dessa vibe também eu também senão nós vamos perder a esperança não é na humanidade né no criativo e etc Robério está perguntando como fica a questão da autoria nos memes ah não tem aí lascou não não dá assim eu vou uma uma curiosidade né a minha tese quando eu fui terminou defendeu tudo bonitinho então vamos mandar para a biblioteca e eu trabalho com tipo 100 imagens na tese a grande maioria delas memes a minha tese voltou nove vezes nove por quê porque a bibliotecária não aceitava que determinados memes não tivessem uma determinada autoria aí eu disse amiga assim não tem não tem na época que eu fiz hoje é possível ver o facebook por exemplo o instagram ele até mostra qual foi o primeiro né mas na época não mostrava a coisa ia rodando então quando chegava em você já estava sei lá quem era o autor daquilo então de fato assim eu não tinha condição de no fim das contas eu consegui resolver isso de uma maneira eu e o júlio quebrando a cabeça como é que é mais ou menos assim o que você já escreveu uma vez né toda essa essa enfim todo o editorial né o que é pensado por editorial já não está acompanhando né o que está acontecendo nas redes sociais e tal e isso cai diretamente no nesses direitos autorais eu acho que é uma discussão que você Ana tem muito mais propriedade para falar do que eu inclusive mas para mim eu nem vejo muito sentido na verdade é o lance da avalanche lá é um avalanche né você vai compartilhando compartilhando quem foi que fez isso aqui ah não sei eu sei que eu estou compartilhando e eu concordo e até o contrário né Vicente é esquisito assinar meme né é muito estranho exatamente ele tem uma característica meio assim primeiro que muito autor de meme nem deve querer ser descoberto né porque assim melhor assim melhor aqui né a autoria a autoria é uma atribuição histórica né assim nem sempre autor foi o que a gente pensa que é autor hoje não tinha essa preocupação a autoria uma das uma das um dos motivos para se atribuir a autoria é punir né é encontrar e atribuir culpa botar na fogueira ou coisas desse tipo também né não é só a parte boa vou saber quem é o autor para pagar né eu tive problemas sérios ainda dessa questão assim porque como eu trabalho com meme aí eu começo a escrever os artigos começo a mandar para ser vistas e daqui a pro live onde é que você pegou isso aqui eu disse cara não acha o link ah então não dá para ser publicado eu lamento eu já perdi umas duas ou três publicações assim porque não tem a origem daquilo é como é que eu acho que até para quem faz é meio é anônimo mesmo é uma coisa ao mesmo tempo que é anônimo é coletivo né meio engraçado eu vou responder a Lucy não sei se ela ainda está aí Lucy não se preocupe a Lucy está dizendo ela foi professora do meu filho então ela está dizendo aqui eu fui professora do Eduardo confesso que sentia frio na barriga quando me lembrava de que ele é seu filho aí ela fala assim sempre aí ela fala sempre tentei fugir da aula chata Lucy não se preocupe viu o que ele tem de temoso não adianta ser meu filho não é essa coisa dele eu não fico vigiando ele eu queria que ele lesse mais do que ele lê que ele gostasse de escrever mais do que ele gosta mas a professora Lucy minha colega de profissão deve ser chato né gente como é que é você ser professor eu tenho aluno que é filho de ilustrador que eu admiro sempre rola isso a Júnia Paixão está dizendo o seguinte a Júnia Paixão disse conheça um professor que fez um meme como a fake news com os links em sala de aula e espalhou pra ver o alcance na cidade tipo aí o cara é o propósito era esse em uma pequena cidade é mais fácil perceber isso eu só achei engraçado porque ele espalhou o fake news né e quantos fazem isso né pessoas que tem um bom alcance se esse é o propósito é isso é aí vai pena que é o professor que espalhou é engraçado né o Francis está falando que a falta de autoria do meme acaba denotando essa vida própria dele sim o Epson falou efeitos de sentido os interlocutores fazem toda a diferença acho que é desse negócio que a gente falou é de a gente fazer a coisa rolar né é a Idiane falou isso exatamente ela falou assim o exemplo é o Orkut que hoje é o Oco porque ninguém está lá né o Francis falou políticas da imagem da professora Gisele Beigelman dá muitos exemplos dessa resistência nossa que eu mencionei aqui né da gente na verdade ser capaz de driblar né esses negócios a Lucy o Caetano falou hoje desse desejo de enganar o algoritmo a Lucy falou deve ser o Caetano veloz mesmo que é só o Caetano que a gente fala com essa intimidade é aí o pessoal está rindo aqui o pessoal está rindo porque eu lia o negócio da Lucy a Daiane eu não queria estar no lugar da Lucy a Zenay eu entendo a Lucy obrigada gente mas é fácil a Lucy sabe é fácil eu não fico pegando o pé de ninguém não pelo contrário como eu sou professora também eu sou uma mãe dessas assim que não enche o saco da escola tá só pra vocês saberem imagino como seria né chegando lá olha eu sou Ana Elisa sabe quem eu sou Ana Elisa Ribeiro e Cruz Credo já pensou tá louco tô louco eu fazer não mas é é divertido mas são meus colegas de trabalho eu tenho sempre uma solidariedade enorme com as coisas que a gente passa e eu nunca enchi a paciência de ninguém na escola até que são tantas coisas envolvidas por trás né assim muitos poderes muitos extratos de poder por cima dos professores e as escolas agora neste exato momento a escola uma das unidades nem é a unidade com meu filho é uma escola privada grande aqui de Belo Horizonte uma das unidades não é com meu filho estuda mas poderia ser tá passando aí uma dificuldade porque olha como é difícil ser escola nesse mundo e a escola fica ali entre ser diversa e não poder ser diversa né as pressões são muito contraditórias sobre a escola e agora tá na imprensa porque a homofobia transfobia a escola tem uma aluna trans que usou banheiro feminino uma menina trans que usou banheiro feminino foi filmada lá dentro e exposta exposta né esse filme circulou pra piorar um político mineiro expôs essa menina nas redes sociais e aí a coisa cresce de um jeito terrível e a escola fica no meio dessa guerra né dos transfóbicos homofóbicos enfim essa coisa que a gente e que alguém né já disse aqui também como é que faz né o professor tá aí no meio desse ataque a Daiane tá dizendo o seguinte o meme evidencia muitas vezes nossos problemas educacionais já vi muitos alunos não rirem diante de um meme porque não conseguem entender o meme né desconhecem o contexto e as relações intertextuais sensacional né sensacional é isso mesmo ela tá falando dessa aula de leitura né aula de leitura aí eu vou te fazer a última aqui porque senão nós vamos ficar até meia noite você viu que o meme rende né o meme sempre rende é Daiane pergunta gostaria que o professor falasse um pouquinho desse sentido não alcançado por alguns alunos esses que olham pro meme e não não lê eu acho que não é uma questão de ser do meme né eu acho que é uma fragilidade na base mesmo desse aluno e ele encontra isso em outros tipos de texto também acho que aí a discussão é bem mais profunda na verdade porque ela vai pro campo enfim eu lembro uma palestra da Carla ela dizendo olha a gente tem 210 milhões de pessoas assim um texto dessa população não consegue ler direito no Brasil né então assim ou melhor um texto é que consegue ler alguma coisa então dois textos da população não consegue ler direito né então assim não é um caso isolado né então de fato a gente tem um problema seríssimo aí nas bases a gente tem gente eu tenho isso na educação superior né eu já levei coisas charges pros meus alunos inclusive na graduação e eles não conseguiam pegar algumas coisas assim que a priori pelo menos pra mim ou pra outros colegas deles estavam mais nítidas né então assim é um problema muito sério que diz respeito de fato as bases desse aluno e não diz necessariamente respeito a um meme mas a todo e qualquer tipo de texto ele deve ter as mesmas dificuldades né na educação básica ou melhor na educação superior a gente tem essa pelo público que a gente trabalha a gente muitas vezes encontra isso e a gente é uma faca de dois gumes a gente que tá na educação superior porque muitas vezes o que a gente faz não é um problema que enfim não se espera que um aluno chegue com aquele nível de leitura aqui mas ele chega e aí o que a gente vai fazer né a gente vai digamos assim socorrer esse aluno pra ver o que a gente consegue fazer por ele ou a gente vai simplesmente tocar o barco porque enfim é um curso de graduação de ensino superior e a gente precisa passar algumas coisas enfim né então muitos professores optam por diferentes caminhos alguns dizem não isso não é um problema meu você deveria ter resolvido isso na quinta série no quinto ano do ensino fundamental eu lamento vá atrás sozinho e outros não outros dizem não vamos lá ver o que a gente pode fazer aqui né aí varia de cada um eu particularmente eu tenho adotado a prática do entendendo o contexto social em que a gente vive nesse país aqui de analfabetos ainda em 2022 analfabetos funcionais sobretudo eu tento enfim de alguma forma ajudar esse aluno a encontrar um caminho que ele consiga entender aquele texto que eu quero passar mas não é uma coisa simples de fazer de se trabalhar é da vida não é rápida ela não é rápida ela tinha que ter sido ao longo da vida e chega como emergência mesmo no ensino médio eu dou aula para o ensino médio no ensino médio quer dizer o cara já tem não sei quantos anos de escolarização antes e nunca isso vai ser repentino é uma coisa de fato processual é processual e etc é uma pena que nem todos nós todos nós deveríamos ter essa condição ao longo da vida França está se despedindo da gente aqui quero agradecer a presença dele obrigado França Vicente eu vou me despedir de você lamentando tem um povo que está que faz pergunta aqui o pessoal já está meio se despedindo também eu quero agradecer o pessoal que participou muito fez muita pergunta te agradecer profundamente você sabe que nós vamos ter sempre oportunidades de bater papo mas você aqui no aula aberta ajuda o aula aberta a ficar mais luxuoso ainda o conjunto das pessoas que estão lá é muito legal e a discussão aproxima para caramba o que você está estudando o que você está pesquisando como linguista das nossas práticas da sala de aula para a gente pensar despertar para algumas coisas valeu demais viu Ana eu que agradeço estou muito honrado com o convite eu sempre estava do lado aí do pessoal também enfim sempre sincronizado com a aula aberta e foi fiquei muito lisonjeado pelo convite agradeço demais e gente a gente está aí para bater papo também não precisa acabar aqui enfim vocês me encontram nas redes aí também podem me escrever escrever para Ana que é uma pessoa das mais acessíveis desse planeta que eu conheço então a gente está à disposição e eu vou passar para Ana depois dessas referências que eu citei para ela linkar lá no YouTube de repente vocês se interessarem para algum dos trabalhos o vídeo fica aqui daqui ele vai para o YouTube no YouTube ele vai com uma descrição bem completa com links com tudo que vocês quiserem procurar lá depois é no YouTube do aula aberta só pô aula aberta CFS MG alguma coisa assim que vocês vão achar Elaine né beijo para ela estar aí também e o pessoal ficou está todo mundo louco aqui todo mundo agradecendo gente nós é que agradecemos então o projeto de extensão isso aqui é para isso mesmo para a gente conversar e aproximar as nossas ciências aqui né de tudo da literatura dos linguistas e tal o que a gente faz e o que a gente pensa que pode funcionar para as nossas salas de aula né obrigada pelas presenças valeu Vicente esperamos vocês em BH ponte queijo já está no forno ali opa opa prepara as malas valeu valeu obrigado obrigada obrigada meninas do aula aberta valeu até mais tchau gente ponte 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 Obrigado.